De 3 de 80 mandou, mandou 4.40 e vai pra próxima Aí galera, já chegou aqui ó Jornal da Praia de Iracema, já com a história, ó lá Vamos passar a ler aqui, a gente vai passando aqui Eu fiz uma breve pesquisa no Google, né? Informações básicas só pra rapaziada ficar sabendo Vamos pra próxima então Vira a vida do Valdo de Castro Venceu a bateria Saulo de Balos Avançou com ele, Valdo de Castro Vamos pra próxima Regressiva de início da próxima bateria 5, 4, 3, 2, 1